oi gente tudo bem to aqui na pertinho da minha loja favorita vou ver se tem saldos aqui vou mostrar pra vocês também tem uma outra loja que é bem legal mas acho que provavelmente eu vou dividir os vídeos e aí vou mostrar tudinho pra vocês, vamos lá que eu tô ansiado pra ver se tem saldos esses moletons aqui estão R$ 9,99 vários bem bonitos diferentes vamos ver esse aqui ó, com zíper aqui várias cores diferentes muito legal esse tem mais olha quanto é que estão esses casacos, não é possível né gente? 19 esse aqui é R$ 9,99 tava antes R$ 16 esse aqui tá R$ 14,00 e tava R$ 39,00 ai linda essa jaqueta ela tava R$ 49,00 e tá por R$ 14,00 gente nossa, muito bom parece vamos ver essa preta também R$ 34,00 com R$ 99,00 e tá por R$ 19,00 tem esses casaquinhos peludinhos aqui vamos ver de R$ 29,99 tá por R$ 19,99 esse aqui é grandão ó, R$ 59,00 por R$ 19,00 muito bom olha esse casacão grandão ó, de R$ 39,99 por R$ 24,00 bem grandão de R$ 39,00 por R$ 24,00 R$ 59,00 por R$ 39,99 bem quentinho essa aqui branquinha ó, de R$ 39,99 por R$ 24,00 lindíssima essa tem outras cores, vamos ver essa daqui ai, onde é que tem aqui? de R$ 39,99 por R$ 24,00 bem bonita essa aqui também esses aqui tão os mesmos preços olha essa daqui, vamos ver de R$ 39,99 por R$ 24,00 por R$ 99,00 esse aqui ó, de R$ 59,99 por R$ 39,00 e permeava, nossa parece muito quentinho muito quentinho mesmo esse casacão gigante aqui, de R$ 49,99 por R$ 29,00 lindo também olha só esse aqui ó, de R$ 69,99 por R$ 49,00 R$ 99,00 grandão também outras cores muito lindo olha esse aqui que amor ó, de R$ 14,99 por R$ 9,99 muito lindo muito lindo bem fofinho essa hereda aqui pelo rito está tudo 9,00 isso aqui também de R$ 12,99 por R$ 9,00 olha esse aqui ó, acho tão lindinho R$ 14,99 por R$ 9,00 muito lindinho ah, isso aqui também eu adoro ó, também tá 9,00 de R$ 14,99 por R$ 9,00 coisinhas bem fofinhas aqui, quentinhas tem vontade de dormir com esses aqui né, também deve estar 9,00 ah não gente, olha só o blazer de R$ 29,99 por R$ 9,99 muito bom esse preço, nossa ai esse blazer lindo vermelho R$ 9,99 também muito lindo vamos ver esse aqui vamos ver esse aqui R$ 4,99 de R$ 16,99 por R$ 4,99 olha o céu esse aqui também R$ 4,99 esse aqui tá R$ 12,00 de R$ 19,00 por R$ 12,00 ó, vários tipos de camisa e tal pra quem gosta de R$ 7,99, R$ 9,99 elas eram R$ 19,00 elas eram R$ 19,00, R$ 12,00 esses casacões bem quentinhos ó, de R$ 29,99 por R$ 19,00 lindíssimos muito lindos tem esses aqui também vamos ver tipo um blazer casaco assim, sei lá R$ 34,99 por R$ 14,99 ó, várias brusinhas só que tá tudo misturado ó de R$ 4,99 olha só olha só parece bem quentinho esse aqui ó R$ 4,99 e era R$ 6,99 dá várias blusinhas quentinhas pra botar aí embaixo da roupa várias cores bem bom olha essas blusas aqui R$ 4,99 vários tipos de blusinha tudo tava R$ 6,99 tudo tava R$ 6,99 peraí olha essas que tavam R$ 6,99 tá por R$ 13,99 acho que eu já tinha mostrado pra vocês em algum outro vídeo aquelas tavam R$ 6,00 e agora tá por R$ 3,00 tá valendo a pena hein bem bonitas as blusinhas olha essa aqui vou ver qual que ela tá R$ 13,99 também de R$ 6,99 olha só olha só essas aqui estão R$ 6,00 tem um detalhe elas eram R$ 9,99 estão R$ 6,99 são diferentes tem um detalhezinho e tal as blusinhas diferentes pra sair olha só essas calças aqui é diferente olha só essa aqui era R$ 16,99 R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 9,99 esse aqui é diferente toninhas vamos ver esse aqui que são tipo uns vestidos R$ 24,99 por R$ 14,99 olha esse aqui parece muito um pijaminha gostoso de vestir saias ó de R$ 16,99 R$ 9,99 de R$ 19,99 olha tem várias calças aqui de R$ 16,99 por R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 9,99 vamos ver essa aqui de R$ 19,99 vamos ver essa vou ver quanto aqui tá R$ 14,99 R$ 9,99 R$ 9,99 olha esse aqui é bem chum ela também essas calças jeans ó de R$ 24,99 por R$ 14,99 bem lindas elas preta também essas aqui parecem bem confortáveis ó estão de R$ 19,00 por R$ 14,00 olha tem essas aqui também que são tipo socialzinhas assim acho bem bonita também e R$ 19,00 por R$ 14,99 essa aqui eu acho bem legal mas melhores mesmo ó esse tênis aqui de R$ 29,00 tá por R$ 14,00 R$ 99,00 não sei lá se tá bota se tá na promoção ai não tem nada ai eu quero muito ver pra mim uma mantinha olha elas estão 9 agora e elas estão 9 agora eram 14 as mantinhas são meio caras mas agora pode ser que vale mais a pena ver essa gola olha 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 essa aqui de R$ 12,00 tá por R$ 7,00 olha essa bolsa aqui tá de R$ 19,00 por R$ 14,00 é bonita ela não tem nada ela 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 Tchau, tchau.